Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, tô indo me almoçar e resolver um negócio lá do meu nome, gente, que tô enrolando, né? Todo vídeo eu falo que eu vou e não vou nada. Mas hoje, se Deus quiser, se não chover eu vou. Olha como tá o dia aqui. Tá nublado a Maria tá aqui. Eu tô assim, de bota, né? É isso. Ai, povo do céu. Cansa, dá, o reino cansa e ainda dá calor, né? Tão muito calor. Ai, como vocês estão? Deixa o like, se inscreve no canal, vão no canal das minhas duas parcerias, que é da Ivanilda, que ela casou 15 anos já, uma nova parceria, e da Receita e da Flávia também, gente. Vou deixar ambos os links aqui pra vocês e lá, tá bom? Se você quer parceria, entre em contato comigo no Instagram, beleza? Ó, vem um solzinho, que bom, né? Tô feliz, porque tá com medo de chover. Gente, tô feliz, tem o aniversário pra mim. É, dia 20 de outubro. Ai, gente, tô feliz, vai ser da Marcha e Urso, eu acho, né? Porque o convite foi através do computador, do WhatsApp, né? Não, 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 a Maria... A Maria tá ali. A Maria tá toda feliz, ela ama o aniversário. E eu amo o aniversário, gente. Me convidou, eu tô indo mesmo, tá? Eu tô indo, leva. Ela vai comprar um presentinho pra ela, não sei se eu compro hoje, mas acho que tá muito longe, né? É só pra comprar quando estiver mais perto. Eu quero um carrinho de boneca. Um carrinho de boneca? Vou ver se eu acho uma LOL pra Maria hoje. LOL, gente, pra quem não sabe o que é isso, pesquisa no YouTube. É uma bolinha que vem uns bonequinhos dentro, sabe? Chamar minha irmã pra ir subir comigo mais tarde lá pra cima. Ver se ela sobe comigo. E vou no mercado, essas coisas. Ai, gente, olha só. Vou aqui pra cima, que é mais, sei lá, quando você chover, eu tenho abrigo, assim, pra se esconder da chuva. Ó, vou por aqui, ó, pra esse canto ali. Me desculpa, eu tô gravando com o celular, tá, gente? A câmera tá cheia, eu tava com pressa. Eu não vou descarregar agora. E vai pro celular mesmo, sei que a imagem é boa, né? Naquelas coisas, na câmera. Mas, eu resolvi muito vídeo com o meu celular. Ai, tá chegando. Aqui pra cima. Ai. Ai, povo. Aqui é isso, é coisa de construção, gente, ó. E ali é negócio de gás. Aqui também, ó. Tudo. Aqui, meu povo, ó. Tá desfocado, né? Deixa eu focar. Aí. Pronto. Tô aqui. Perto do mercado, onde eu sempre vou. No bom dia. Ó. Ali. Ai, ai. Tá cheio de buraco aqui, gente, ó. Vamos lá, povo. Assim, em frente. Ó, marcadão. Uh, que legal. Aqui é um banco, ó. Ó. Tá quieto hoje, sei lá. Tá indo, povo. Hora de atravessar a rua. Peraí, vai. Vamos lá. Aí. Deixa eu ver se é. Gente, tem hora que fica tão escura essa câmera. Misericórdia. Vou comprar um iPhone 8X, sei lá como fala. Pra ver se isso acaba. Ai, gente. Eu tô quase... Ai, ficou bem clarinho, ó. Tô indo. Tá vendo caminhão, povo indo almoçar, ó. Mas é isso. Vamos lá. Gente, tô chegando. Tá vindo o carro atrás? Sim, tá vindo o carro atrás. É. Tentar não balançar muito. Acho que ela vai virar aqui. Aí. Sim. Ai, meu porro do céu. Esse carrinho tem que ter só... Ai, cadê eu? Tô muito escura. Olha o tempo. Vixe, sumiu eu. Gente, tô aqui já. Agora a imagem clareou porque o sol veio. Ai, ai. Tô chegando minha mãe, ó. Lá na frente. Nossa, agora ficou escura. Tem que aprender a mexer no seu ar. Vai rindo, vai rindo. O que vai? Ai, gente. Tô aqui. Tá chegando. Tô mais aqui. Ai, quase. Ó. Tá ali. Gente, já cheguei na minha mãe. Olha o subacão. Tô almoçando. Ó como que a imagem acabou, né? Na rua fica tudo escuro. Ó meu pratinho. Terminando já. Final. E mais tarde. Mais tarde. Mere que eu vou. Na câmera. O rosto da gente fica assim, né? Aí tem que erguer aqui, ó. Mais tarde eu vou lá no postinho pra minha mãe, né? Que a minha mãe foi. E ver se minha irmã vai comigo. Me encheu o saco dela. Pô, depois do meu vídeo, não esquece de ir no canal da Ivanilda e da Receita da Flávia. O canal da Ivanilda, o nome é Casada, há 15 anos, é realidade. Aê, Maria, joga no chão. É, o canal dela, ela tem um bebezinho. Ela vive na roça, né? A vida dela na roça. Mora na roça. Tem uma casa na roça. Vamos lá conhecer um pouquinho mais. Maria, tô ali. Ó como que é boa, o quê? Na rua tudo escuro. Mas é isso, gente. Vamos terminar de comer. Chupar uma... Como fala? Maricota. Antes de sair, eu dei uma maricota pra Maria. Maria chupou uma maricota. Gente, tô aqui na loja da minha irmã. Tô aqui no espelho. Ah, não tem que ver a câmera. Mas tô com minha mãe. Vê se pega um carrinho de boneca pra Maria. Não quer que foco com a gente. Vamos ver. Maria. Maria, tá dançando. Eu tô dançando. Tá dançando? Não sei nada. Tá rolando. Eu não vim pra dar nada. É lá de change. É lá de change. Tá rolando. Deu gosto. Tá marcado. Eu tô saindo do relógio agora. Deixa eu virar aqui. Vou lá no bolo. Eu tô... 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 Quanto tempo? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... E agora que escurece tudo. Aí. O Léo tá sumido, hein, mãe? Sumido. Uhum. Sumido, sumido. Deixa eu ver aqui. Ai, tá escuro essa câmera. Vixe, não. Você enxerga nada. Mas eu tô indo no mercado, povo. Eu tô saindo do mercado. A vovó tá achando que eu não consigo levar, ó. Tá vendo? Mas eu vou ver. Tô saindo do mercado ali, ó. Acabei de ir. Tadinha. A vovó tá tão preocupada, não, vovó? A vovó tem dó daqui. Mas fica assim mesmo, né? É, vovó. Ah, que eu vou daqui mesmo. Você vai? Ah, tá bom, mãe. Tá cedo, mãe. Me de ir lá em casa. Não, tem que ir embora. Ah, vovó. Porque eu vou lá no encontro. A vovó tá com uma pressa, né, vovó? É. Gente, eu vou... Não sei, eu vou ver se eu consigo levar o carrinho. Mas eu não sei. Meu irmão não ligou ainda pra mim. Oi, como vai? Eu? Santada aqui, povo. Descansando. Comando goma. Olha que lugar bonito. Casinha pra clarear. Muito escuro. Olha que minha... Maria tá aqui, ó. Olha que minha bolsa. Povo, cheguei em casa. Olha. Gente, você vê a cor amarelada e a cor... É o sol que vem, depois vai... Essas coisas. Olha aqui. Vou mostrar o maior presente do mundo, gente. Não, não fala não pra ficar tonta. Olha o maior presente do mundo. Observa em algum segundo. O maior presente. Olha aqui. Olha o que eu comprei pra Maria, gente. Um carrinho de boneca, ó. Ele é de ferro. Ó, tá vendo? Tem um gatinho aqui dentro. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar o gatinho. Tem um gatinho aqui dentro. Olha só. O que a gente não faz pra uma criança, né? Ela tinha um carrinho de boneca. Nossa, não tem mais nada. Deixa eu vir pra cá. Ela tinha um carrinho de boneca, gente. Mas só que... Deixa eu... Mas só que... Que estragou. Foi quebrando tudo, né? Foi quebrando. Era de plástico. Foi quebrando, daí eu julguei no lixo. Porque não dava mais pra brincar, né? Toda vez tinha que remendar com alguma coisa. E quando saía, ela ficava brava. Começava a chorar. Daí eu peguei. E agora que deu pra comprar outro. Esse carrinho dela, que ela tinha... Era aquele de mercado, sabe? 20 reais. Faz que? Uns dois anos já. Que quebrou. Faz tempo já. Tudo lindo, lixo. E daí eu comprei esse agora pra ela, ó. Gente, que lindo. Eu vou virar a câmera pra ver o que precisa é melhor. Que bem, ó. Deixa eu ver o meu mostrar aqui. Peraí. Ó, gente. É que lindo. Parece de verdade, né? O dela ali, ó. Mas esse é bom que, ó. Dura, vixi. Dura um tempão. Até a Maria fica moça, eu acho. E cuidando, né? Pra não deixar estragar. Ele é de ferro, ó. Ferro mesmo. E ferro? Tá? E agora, gente, eu vou... Eu fiz tanta coisa no carrinho. Muita coisa, ó. Aí ele vem na sua sacolona aqui, ó. Oi. Ó. Aí eu vou mostrar as compras para o lar. Adivinha o que que eu comprei? Ai, que nem que eu esqueci o lixo lá na mulher? Gente, eu esqueci o meu lixo lá na mulher. E agora? Eu esqueci o meu lixo e o requeijão. O que que eu faço? Tem que voltar lá em cima agora? Ai, meu Deus. O que que eu faço? Eu vou mostrar o lixo de banheiro que eu tinha comprado pra vocês. Por isso que eu não senti falta de alguma coisa, viu? Eu vou falar pra minha irmã. Avisar ela. Tarde minha irmã passa lá e pega pra mim. Porque agora eu vou voltar de novo. Tem o pão. E o requeijão que eu comprei. É um lixinho de banheiro, gente. Comprei lixo com tampa. Aí, se der mais tarde, eu mostro pra vocês, né? Mas eu vou mostrar o que eu comprei aqui. Ai, não acredito que eu esqueci meu lixo. Morango, alface. Ih, não tirou dessa bola. Tá pesado. Ó, gente. Comprei morango, alface. Ó, vou mostrar esse aqui. Esse aqui. Ó, esse aqui. É a cadeira que tá pegando aqui, gente. Ó, comprei alface. Essas coisas de hoje, gente, deu 70 reais. Ó, a Maria compra chocolate. Ó, a Maria compra chocolate. Ih, ela pede, quer dizer. Ih, não come, ó. Vocês estão vendo? Ela tá inteirinha. Quem vai comer sou eu. Ó, morangos. Não sei quanto que foi esse morango. Eu acho melhor assim, gente, ó. Do que aqueles que estão um em cima do outro. Acaba enganando a gente. Por baixo é feio e por cima é bonito. Ai, comprei cinco leites de soja, ó. Não, quatro, ó. Leite de soja da Adesa, ó. Cinco e cinquenta cada um, tá? Quatro, ó. Compras para o lar, né? Pra casa. Vocês viram, gente? O maior presente que ela já ganhou. Ó, comprei um desse aqui, ó. Pra Maria. Do Bob Esponja, ó. Agora ela vai mamar, ó. Só que ela já tomou um. E um foi pra minha irmã. Eu dei pra minha irmã na loja. Uma mão. Ó. Uma manga. E uma mão, ó. Uma mão. Tô com medo de acabar a memória, gente. E? Como é? Dois leites. Ah, tá bom. Tem esse. Só dois leites. Porque, né? Ó. Setenta e dois, ó. Esperou na minha mãe. Setenta e dois. Mas é isso, gente. Aí, mais tarde, eu tenho que falar pra minha irmã pra falar pegar meu lixo. Meu... Eu paguei sete e vinte e cinco no lixinho. Ele tem tampa. Esse que eu tenho ali, já tem... Já vai fazer cinco anos que eu tenho ele. Tá tudo quebradinho já. Mas até que, enfim, né? Comprei um de tampa. Não é chico o lixo, né? Claro. Né? Mas o lixo vai ser com tampa agora, tá? Estamos na janta à noite. Olha, eu já jantei, ó. Meu pratinho. Eu fiz arroz com cenoura. Tudo fresquinho. Feijão fresquinho. Eu usei a dica de uma leitora. Beijos pra você. Ela falou pra mim colocar vinagre, um pouquinho de vinagre no arroz, que ele fica soltinho. Gente, ficou uma delícia. Que se faz na casa de vocês. A hora que refogar o arroz. E fiz alface, coloquei vinagre também. Carne cozida, mas não na pressão, tá? Carne de boi. E o que mais que eu fiz? Acho que só suco de maracujá natural. Tem ali, tá bom? O lixinho, gente. Não deu tempo da minha irmã pegar lá na loja. Ai, que tristeza. Mas se amanhã ela conseguir pegar, outro dia eu mostro pra vocês em outro vlog, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Beijos. E vai no canal das minhas parcerias, tá? Das minhas parcerias, tá, gente? Da Ivanilda, casada há 15 anos. Realidade, nossa. Ai, minha garganta. E o link do canal tá aqui embaixo pra vocês lá conhecerem o canal dela. Vamos ajudar a amiga aí, gente. Bater sem inscrito. Conto muito com vocês. E o canal da Receita da Flávia também. É parceirona aqui do coração aqui do canal, já, hein, gente? É amigona já aqui do coração. Vamos lá. O link das duas estão aqui embaixo. Nós tá vendo o Jorge Curioso. Quando a gente janta. Eu já jantei. A Maria tá terminando aqui. E eu vou encerrar o vlog. Eu volto mais daqui a pouco. Vou falar com vocês mais um pouquinho, tá bom? Meninas lindas. Estou aqui pra encerrar esse vlog. Olha como a gente sai de casa. A gente fica cansada, né? Minha cara. Mas, eu vim falar pra vocês. Aquele carrinho da Maria, como eu disse. Ela já teve um de plástico, né? Quebrou, tal. E ela amava aquele carrinho, gente. Precisa do amor que a Maria tem pelas coisas que ela ganha, sabe? Pode passar o tempo, ficar velhinho. Mas ela tá ali brincando com o brinquedo. Ela é amorosa pelas coisas, sabe? Ela é igual eu. Porque eu sou amorosa por tudo. Porque as coisinhas velhinhas estão ali, gente. Dá uma dó, sabe? De jogar fora. Mas aí eu tô ali segurando. Então, esse carrinho que eu comprei hoje pra Maria era um sonho de infância, sabe? Um sonho realizado pra mim também. Pode ser que em algum de vocês possa achar bobo falando isso. Mas, gente, quem não cresce, né? Quem, assim, não cresceu. E até um dia, assim, teve um brinquedo. O seu filho teve um brinquedo que na sua infância você não pôde ter. A sua mãe não pôde dar, né? Então, minha mãe jamais poderia dar um carrinho desse de ferro, de boneco pra nós. Porque nós, em casa, é em quatro mulheres. A casa das quatro mulheres, né? E tem um homem. E se minha mãe comprasse um carrinho desse, teria que comprar pras quatro. Tem tudo igual, tá, gente? Olha. Mamãe, a gente prática quebra. A gente prática quebra. Olha eu no espelho. Olha como eu tô gravando. Olha, olha. Tô gravando com o celular. Eu sei que a imagem não é boa. Eu sei, tá, gente? Mas é o que teve pra hoje. Porque a câmera tava cheia de vlog. Tô gravando um atrás do outro, assim. Pra ficar bastante, sabe? E eu quero convidar você, de novo, ir no canal da Casada 15 Anos, tá? Realidade. É uma nova parceria aqui do canal. Vamos ajudar essa amiga lindona aí a chegar no seu inscrito. E a receita da Flávia, que é uma parcerona já antiga aqui do canal, né, gente? É amigona do coração. Amiga, beijo pra você, tá bom? Deus abençoe você. Cada vez mais você. A Ivanildo também, que é a nova parceria. Gente, eu regalo muito olho, né? Pra falar, adeus, menino. Mas, gente, é um sonho realizado de infância minha. Porque minha mãe jamais teria condição de dar um cainho desse pra gente. Se desse, era briga na certa. Porque tinha que dar pra todo mundo. Se fosse um só, era briga na certa.